E aí galera, boa noite, bem-vindos ao meu canal Authentitec Rodrigo Vaz falando, hoje vamos aqui fazer um unboxing recebendo do nosso amigo aí Bruno Santos, membro aí do nosso grupo do WhatsApp, do nosso grupo do Facebook, ele enviou para mim aqui um Xiaomi Redmi 4, segundo ele aí foi tentar efetuar a troca da ROM, acabou brincando o aparelho. Antes da gente abrir aqui, eu vou deixar uma consideração para vocês aí, o que aconteceu hoje nos nossos grupos, o murmurinho todo aí no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, o Vander meio que decretou aí a sua aposentadoria de manutenção de smartphones e colocou meu nome lá para assumir esse posto, esse cargo aí. Eu disse já para ele e digo aqui abertamente a vocês, agradeço a ele de coração, agradeço pela consideração, pelo respeito, pelo carinho, mas eu não posso, eu não posso assumir isso, eu não posso fazer isso, o meu trabalho não permite isso, eu não tenho tempo para me dedicar exclusivamente nisso e até por esse motivo que ele resolveu parar, por conta de tempo. Ele está com muito aparelho, muita demanda, muito serviço, acaba que ele não consegue ter uma vida social, não consegue ter um convívio com as pessoas, final de semana, feriado, eu também não consigo já com o que eu faço hoje, meu tempo já é todo tomado e ainda por cima disso tudo, cara, ainda vem a questão do respeito, as pessoas, cara, é muito sem noção, é muito sem noção. O cara faz um vídeo, um tutorial de instalar a instalação de uma ROM, de uma ROM customizada, o cara explica como faz, o cara explica como você conserta, como você ajeita, como você desenrola o negócio, não cobra por isso, o cara bota o vídeo lá, gratuito, é só você entrar, assistir e fazer, o cara está lá para tirar dúvidas, a gente está lá para tirar dúvidas, para ajudar as pessoas, aí entra o cara no comentário e manda lá, ah Wander, quando você fala, e aí, e aí meu parça, bom dia, já não quero, já não gostei do vídeo, como é que é meu parça não, que ele fala, e aí firma, quando fala firma, já me desanima, não quero assistir o vídeo, aí entra o outro lá, ah porque a qualidade da câmera que você filma não é boa, não é legal, cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o cara está fazendo ali 0800, a gente faz um tutorial para tentar ajudar vocês, assim como eu faço, ele faz também para tentar ajudar, 0800, sabe, a gente não cobra absolutamente nada, só o que a gente pede, cara, é que vocês comprem os seus produtos da China através dos nossos links, que a gente proporciona, os cupons, os links que a gente cede para vocês, vocês vão estar ajudando os canais a trazer conteúdo e comprando as rifas, que a gente faz também, que a gente organiza, só isso, a gente não pede doação, a gente não pede dinheiro, não pede mensalidade, não bota vídeo cobrando por visualização, nada disso, a gente faz 0800, para então o cara e falar, reclamar que quando ele dá bom dia e firma, que eu já não gostei, caralho, vai assistir outro vídeo, tem zilhões aí na internet, no YouTube, falando do mesmo assunto, vai lá ver outro, cara, está tudo lá, ou vai pagar por outro, ou dá na mão de um técnico e paga para ele fazer, é falta do que fazer isso, cara, não é possível, então isso acaba realmente desanimando o cara, e não só ele, todo mundo, todo mundo, a gente está no propósito aqui de ajudar, de colaborar, de contribuir, para que vocês conheçam, para que vocês tenham acesso, e aí chega o cara para falar um monte de asneiro, um monte de merda, a gente sabe que é hater, a gente sabe que sempre vai existir isso, mas pelo amor de Deus, cara, sabe, vamos tentar segurar a onda aí, bom, depois desse desabafo, vamos abrir aqui o aparelho, do nosso amigo Bruno, vamos ver aqui se a gente já consegue dar uma prévia aqui do que pode ser, segundo ele o aparelho bricou, quando ele foi tentar passar o marrom global, estável no aparelho, tá, vamos ver aqui, está bem preso, está bem embalado, deixa eu abrir aqui, de forma a não destruir, como diz minha esposa, o ogro aqui, a não destruir a embalagem para poder reutilizar ela, bom, precisei cortar aqui o vídeo, porque ele, ele colou o meu endereço aqui em cima, e colou o endereço dele aqui embaixo, na embalagem, dentro da caixa, então, vamos abrir aqui, está aqui o aparelho, essa embalagem aqui, se eu não me engano, ainda é a, deixa eu pegar uma tesoura aqui, a original dele, vamos abrir aqui com cuidado também, para não destruir muito, aí ó, pelo menos, bem embalado veio, aqui nada mais, aqui ó, aparelho, isso aí, Brunão, caprichou na embalagem, e tem que ser assim mesmo, cara, escorrer os nossos aí, né, cara, só, só vergonha, só desgraça, proteção aqui, show, está aqui a caixinha, vamos abrir, versão dourada, manual, carregador, cabo USB, micro USB, padrão micro USB, vou botar de lado aqui, está aqui o aparelho, versão dourada, gold, já com a película aplicada, aparelho zerado, muito bem conservado, aliás, ele falou para mim que ele estava com o aparelho há uma semana só, e foi tentar trocar rom aqui, e o aparelho morreu, está vendo, ó, nem liga, nem liga, nem liga, não dá nem sinal de vida, mortinho, 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 bom, Brunão, vamos cruzar os dedos, depois eu faço um vídeo com ele já recuperado, vamos tentar recuperar, vamos fazer o máximo aqui para ressuscitar ele, e é isso aí galera, espero que tenham gostado, desculpem o desabafo, mas às vezes a gente tem que falar um pouquinho mesmo, porque a galera acaba exagerando um pouco, mas é isso galera, obrigado a todos aí, quem não é inscrito ainda, deixa, marca lá a inscrição, deixa aquele like, comentários, dúvidas, sugestões, elogios, deixa aí nos comentários, que a gente vai, na medida do possível, responder a todos aí, beleza? Vou deixar os links para vocês também na descrição do vídeo, link do grupo do Facebook, grupo Tapsashi no Facebook, link do meu grupo de cupons e promoções diárias do Telegram, o que mais? Rifas, não temos nenhuma ativa no momento, essa semana a gente vai estar colocando a rifa do Xiaomi Mi 6, semana que vem, provavelmente um tablet, e vamos que vamos, semana que vem também tem enquete nova lá no grupo do Facebook, beleza? Obrigado a todos aí galera, fiquem com Deus, até a próxima, um abraço, valeu!